Senhor meu Deus Pois senti pereço A tua graça É o meu sustento Faz-me, ó Deus Conservar meu talento Sei que estás comigo Ouço a tua voz Não estou sozinho E no teu caminho Nunca estarei só Sei que estás comigo Ouço a tua voz Não estou sozinho E no teu caminho Nunca estarei só A ti, ó Pai Devo a minha vida Pois tu me deste Paz e guarida Agora quero Só a te louvar E sempre, sempre Contigo estar Sei que estás comigo Ouço a tua voz Não estou sozinho E no teu caminho Nunca estarei só Sei que estás comigo Ouço a tua voz Não estou sozinho E no teu caminho Nunca estarei só Ouço a tua voz Não estou sozinho Ouço a tua voz Ouço a tua voz Ouço a tua voz Ouço a tua voz